Ah não, mano, caí no bait, era Victor Lashpik, que ruim, pô. Aí zerou o burro. Mano, vou fazer uma tática. Vou fazer uma tática bizarra? Pensei. Matar esse as real? Eu tenho TP mesmo? Vai ser bem arriscado isso. Vai dar muita merda isso, não vai, mano? Acho que a gente tá aqui nessa lane, já tá aqui debaixo. Ó a merda vindo. P.U.E, foda-se. Mano. Ah não, cara, que meme isso. Ah não, cadê o C, Israel? Cadê o C? Deu certo. Alguém cliffa. Corno. Que isso? Estou a caminho 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 Tá com todo mundo fazendo isso Mas os caras não falaram se eles estão lagando ou não Eu odeio essa runa, mano Eu odeio essa runa, cara Acho ela muito câncer Odeio essa runa, primeiro ataque Odeio Beate, beate Estou a caminho Nossa, deu certo isso Olha o lag O jogo está não lagando para todo mundo, não é só para mim, não Não é só para essa oi fibra fedorenta, não Morreu o dog Mas ela vai matar pelo menos Worth Nem foi o Wesley que pegou a kill ainda Será que é a oi? Página 1f, 1, 1, obrigado pelo sub Pô de leite Lá ele Solta blás Anos com a maior mula de todos Hum Já vi que tem unhaça e vai ficar afidada Ai Que isso? Que time ruim Ah lá, acho que eu vou salvar vocês aqui, mano Puxa isso, meu querido Agora vai puxar Agora eu vou voltar a base Ai 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 Ah A anta A anta A anta É Eu te ouço Ok Essa runa é muito nojenta, mano Essa do Victor Caraca, eu tô ficando com sede toda hora O que será que é, mano? Tá me dando muita sede Tudo? Isso é um sinal bom ou ruim Mesmo no água O que é que é essa? Beleza, mano Olha esse açúcar, que falgado Olha isso Olha que ele já Que isso? Tinha uma nidale ali ainda Estou a caminho Claro Nossa, que runa nojenta Odeio essa runa, cara Ela fica destacando o gold Tô preso aí no cocô de areia Quem falta morrer pra eu ganhar assistência? E a sua Filhona, filha da puta Eu não consigo puxar essa lane Por causa desse imbecil Dessa leona Cara, sério, tá dando muita sede em mim Será que é câncer? Ou diabetes? Ou O que será que é? Tô tomando um acto dando sede ainda Se bem que eu E eu só preciso sem ter muito sound Vou dar unha nesse cara se ficar de palhaçada O cara folgado Não precisa ir não Eu mato esse corno Tô forçando o Dali Vim aqui, mano Quanto mais eu forçar o Dali Vim aqui, ela desistiu Ele me mata, eis a dúvida do século Tô forçando o Dali o máximo possível pra ficar perto de mim Isso é de boa, ótimo Olha que cara folgado, olha isso Olha isso, ele vai querer flashar em mim Morre, seu corno Pra mim é worth Não é, mano Eu nunca fui te ter esse problema que eu tô tendo agora Tô com muita sede Ai, eu tô falando não, mais água NA Graves Mano, essa Kai'Sa é ruinzinha, tadinha Ela é muito ruinzinha, mano, essa Kai'Sa Ela é muito ruinzinha Acho que nem foi um do Graves O nick do Graves é 9 anos de idade Graves 9 anos de idade menina Nossa, cara, que cor E aí Fala Estou bom Estou bom Estou bom Tchau Já vai. Ai não, dog. Ótimo. Mata esse cara. Já sou folgado. Odeio gente folgada. Chamar esse Victor de lixo. Posso? Eu nunca jogaria de cinza contra Victor. É que eu achei que você ia suar, caindo bait. Desse merdola. Merdola. Não, esse Victor, ele é muito folgado. Vou fazer ele forçar isso. Runa cancer do caralho. Já era a hora. Não sei se ele ganha de mim aqui, né. Flipem aí, gente. Seu lixo de merda. Qual que ele papo? Pô no canal meu do YouTube depois. Como shard, sei lá. Ótimo. Um mago solando. Um mago solando... Um mago sensato por Sindic. Vai entender, né. Estou a caminho. Não queria fazer relire. Não queria fazer relire não. Será que compincha relire? Foda-se. 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 Eco-tanque. Interessante. Foda-se. 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 Hum, nem vi o Grazer nessa mente. Deixa eu comprar item. Nossa, tô com muita sede aqui, gente. De novo, muita sede. Vamos bater dado no cruzinho aí, ô fiota. Que isso, é um Ezreal? Minha Pike? Tá um Hulkzinho que eu dou dedada nele, hein, mano. Caraca, que desbalanceado isso. É assim, então, de diabetes? Diabetes? Pois é, mano. Será que é diabetes? Esse pá deve ser, hein, mano. Como que countera isso? Como que countera diabetes? Será que é? Não é calor, mano. Porque eu sempre fico de bar de ar-condicionado. Relaxa que eu tô chegando. Relaxa. Relaxa. Ah, não. Cara. Lagou pra mim. Boa sorte contra eu. Isso. Vem cá. Vencer, então. Vem, vem. Pode vencer, vem. Que singe de... Bom, hein. Enquanto isso, o Victor foi campado, de certa forma, né? Ele foi campado por mim. Pelo meu time. 1 barra 8. Espera o meu item. É, então. É a Oi que tá dando isso aqui, mano. Provavelmente. Eu também tô com a Oi. Óbvio desse açô. É a Oi, provavelmente. Lucas Smith, obrigado pelo sub. Sub, você mata a Blessman. Será que compensa esse Victor? 1 barra 9. Tadinha, já morreu de novo. Aqui tá, ó. Nossa. Eu solo esse açô, mano. Esse pau, eu solo ele. Eu solo esse açô. Eu quero que eu tá... Ah, o Victor vai fazer drag. Mas que eu solo ele, mano. Cara, isso aí é muito OP, né? Pra fazer battle. Vamos X1, Minha só. Nice. X1 com ele. Quatro, matando os dois. Não, isso aqui deu errado. O... 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 Não era pra ter me ultado, não, mano. A gente manda ali, ali. Ela tá acampando ele. Que é um confidado. Deitando os bichinhos. Deitando os bichinhos. Deitando os bichinhos. Não ganha. Aqui eu cheio baixo mesmo. Quero dar essa lava e açoa de novo, mano. Muito bom, né, mano? Eu reprimei o 4x1. Ai, mano. Que merda. Essa, essa... Essa, essa... Essa, essa... Essa, essa... Essa, essa... A pai tá chegando. Calma. A pai tá chegando. G.G.W.P. Ah não, cara. Morri. Perdi meu KDA Não é da minha stream Talvez é rota da Oi Porque a stream tá lagando Mas provavelmente a Oi mesmo Já que a Oi é um lixo Agora que eu percebi Que eu tô sem entendade até agora 3 barra 12 Pog Cuidado aí a sua Luta aí vai Pode lutar A vontade Ai Deu dano O P né mano 3.100 de dano Tá doido Como Eu nem sei o que é esse negócio de Deep Space Pois eu vejo isso aí Da parceria 3 3 에서 atuidade 3 3 3 3 Carpausica Que merda mano, o message Que merda mano, o message k